A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, há tempo que eu gostaria e chegou a hora de gravar este vídeo, tendo duas finalidades. A primeira finalidade é me apresentar. A segunda é explicar por qual motivo nós criamos este canal. Bom, eu sou o Robson Temagalhães, eu sou dirigente da Assembleia de Deus Madureira Campo do Graça, aqui na Zona Leste, em Parque Guaianazes. O objetivo, a finalidade deste canal, ela tem por base a propagação do verdadeiro Evangelho. Vivemos épocas difíceis. Nós vivemos épocas em que os textos estão sendo anunciados fora de seus contextos. Vivemos épocas em que as pessoas propagam o Evangelho em benefício próprio, por causa da própria ganância, para satisfazer seus próprios ventos. Vivemos uma época em que o Evangelho é pregado para poder auxiliar a pessoa numa palavra de autoajuda, numa palavra em que a pessoa, ela cresce dentro da igreja, ouvindo que receberá vitória, bênção, prosperidade, e que tudo e que todas as promessas de Deus é para aqui e agora. E isto tem criado dentro das igrejas pessoas frustradas, pessoas que elas permanecem no tempo dentro da igreja, mas logo abandonam, ou pessoas que permanecem dentro da igreja e não têm o desejo principal que a Bíblia nos ensina. Portanto, este canal foi criado para a divulgação e propagação do Evangelho de Cristo. Desde o livro, desde o livro das Origens, Gênesis até Apocalipse, o tema central, o fundamento bíblico, tudo que Deus criou, a finalidade de tudo é Cristo. Cristo, Ele veio ao mundo, sim, Ele veio ao mundo, como você, como eu, Ele veio como carne, como pessoa. Jesus, Ele se entregou. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho de Gênesis, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou. E este mesmo Jesus voltará para arrebatar a igreja. A finalidade deste canal é anunciar este Evangelho genuíno, pleno, absoluto, verdadeiro, santo, que traz todas as bênçãos celestiais no campo espiritual. Você, que já faz parte do canal, meu muito obrigado, que Deus te abençoe e que você permaneça assistindo aos vídeos. E sempre que puder, clicar ou gostei, curtir os vídeos e até mesmo comentar, para que nós possamos melhorar. O objetivo é sempre melhorar. E você, que ainda não faz parte do canal, por favor, se inscreva na abinha vermelha, inscrever-se. É só clicar e, posteriormente a isto, vai ter um sininho. Clica neste sino, para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. assistam, compartilham, façam parte deste ministério. Palavra de fé, salvos pela graça. Deus abençoe a tua vida e que a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a tua casa. Deus abençoe a tua vida e que a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com a paz